Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco de segunda a sexta-feira a partir do domingo da tarde com personalidades da nossa região metropolitana, gente que é notícia e que tem sempre um conteúdo importante para discutir e desenvolver junto com você e debater conosco aqui na nossa mesa branca diária aqui do Ponto de Vista. Reprise do Ponto de Vista sempre também de segunda a sexta, você confere a partir das 20 horas, 8 da noite. Nessa edição, debate interessante, importante sobre o sistema prisional aqui no estado de São Paulo e no país, e essa novidade, esse caso recente de um presidiário que entrou com processo cobrando uma indenização do estado pelos péssimos tratamentos recebidos no presídio onde ele ficou e acabou ganhando. E agora fica essa janela aberta aí. Todos os presidiários que entrarem com esse pedido na justiça serão indenizados, onde é que vamos parar isso? É um assunto importante para a gente discutir e desenvolver aqui, estamos com prazer recebendo o doutor Matheus Cury, advogado, especialista na área prisional, na área criminal e ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado. Matheus, tudo bem? Prazer em revê-lo. Tudo bem, Edgar. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Um abraço também ao Marco Santana e estamos à disposição. Obrigado. Muito bem. Doutor Elia Jacó deve estar chegando aqui já para compor a mesa conosco, confirmou presença, para participar dessa discussão, desse debate importante, já deve estar aí. E lá na nossa ponta direita, como sempre, o Marco Santana acompanhando aí as redes sociais, nosso espaço no Facebook, enfim, as nossas transmissões. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, Buturão. Boa tarde a todos. Boa tarde especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, na sua pergunta, sugestão, crítica, pelo Facebook, ponto de vista, com o Edgar Buturão, ou por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto TV, ponto BR. Pra você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem. E destacando aqui na abertura, o Jornal da Orla, edição desse final de semana, sábado, domingo, ainda circulando hoje por toda a nossa região metropolitana. Socorro! Socorro pra quem, cara pálida? Vamos pedir socorro pra quem? Essa é a dúvida que eu tenho nesse momento. Você vê aí as figuras do presidente Temer, do ex-presidente Collor, do ex-presidente Sarney também, não? Não, não está nessa foto, né? Não, não está, né? O ex-presidente Lula, Dilma, Fernando Henrique, e Aécio também está na foto, né? Aécio Neves, Renan Calheiros, enfim, né? Está aí o destaque da capa do Jornal da Orla, que circulou durante o final de semana. E, enrolados na Lava Jato, o pessoal aqui, né? Principais lideranças políticas do Brasil articulam um acordão, né? Teoricamente, seria capitaneado por Fernando Henrique, Lula e Michel Temer. O Temer disse que isso não é verdade, que é mentira, que jamais faria isso. Fernando Henrique Cardoso também desmentiu pelo seu Twitter, pelas redes sociais. Aliás, gravou um vídeo no Facebook, dizendo que isso é um absurdo, enfim, eu só não vi o Lula falar absolutamente nada a respeito dessa situação. E há quem diga até que a política, a política, vai ser defendida na próxima eleição pelo ex-presidente Lula, né? Vários partidos do centro vão se unir em torno da candidatura dele para defender o candidato político contra o antipolítico que vem do outro lado. Isso é uma confusão generalizada que ninguém se entende, né? Era melhor que aqueles que roubaram, né? Viessem ao público e diziam, erramos, tá certo? Erramos e qual vai ser a nossa punição? E aí, quem sabe, fizessem um acordo, ficariam oito anos suspensos. O problema não é nem isso, né? O problema é devolver o que roubaram. Isso é que eu estou para ver, viu? A intenção foi essa, né, Santana? Fomentar aí o debate, a discussão e apresentar a coisa como ela, de fato, está uma confusão generalizada no país, né? E como a gente pode ver na nossa arte aí, são todos os políticos de vários matizes partidários, mas no fundo são todos farinhas do mesmo saco, né? Porque acabaram construindo a sua trajetória política por conta de um esquema perverso de financiamento de campanha, o total do Caixa 2. E agora a gente tem que ficar muito atento que existe uma grande preocupação, uma grande vontade de esses políticos fazerem esse acordão suprapartidário. Embora eles neguem categoricamente, a gente sabe realmente que eles já estão construindo esse acordo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Michel Temer e outras lideranças de outros partidos também, porque, na verdade, eles querem relativizar esse financiamento de campanha eleitoral, por intermédio do Caixa 2, dizendo que é um mal menor, que é um problema menor, que, na verdade, esse dinheiro aí é apenas um dinheiro não contabilizado, porque a regra do jogo, o esquema de se fazer campanha eleitoral era daquela maneira. E eles esquecem de dizer ao distinto público que, na verdade, o recurso não contabilizado, ele é proveniente, muitas vezes, uma grande parte das vezes, de esquemas fraudulentos, superfaturamento, através de encomenda de leis para beneficiar interesses específicos e assim por diante. Então, acho que o distinto público tem que ficar muito atento, tem que ter duas atenções. Primeiro, essa tentativa de relativizar os crimes de Caixa 2, da corrupção, em nome da tal, da política, e o outro lado também, tem que ficar muito atento aos chamados aventureiros, pessoas que vão aproveitar, verdadeiros oportunistas, vão aproveitar esse momento que a classe política, de modo geral, está muito fragilizada e ficar vendendo ilusões para o nosso eleitor no ano que vem. Então, tem que ficar muito atento para evitar que... deixar de cair da frigideira e cair no fogo. Muito bem. Como eu disse há pouco, o doutor Elia Jacó já está conosco para participar mais uma vez aqui do Ponto de Vista, prazer receber o... Tudo bem, né? Prazer enorme também, fico aqui com meu querido amigo Matheus, meu colega, meu querido Marcos também, já tive oportunidade de ouvi-lo aí, quebrando o galho da minha ausência, do cujo atraso eu me peço perdão aos senhores telespectadores e aos meus companheiros de mesa. Você está perdoado sempre. Está liberado sempre, Elia Jacó, perdoado por nós. Questão ética. Olha, tem um debate interessante, antes da gente entrar mais profundamente na questão penitenciária, enfim, que é uma discussão muito interessante, polêmica no Brasil. Ontem, por exemplo, a gente está discutindo muito ética, comportamento do brasileiro, por todo esse lixo que a gente é obrigado a engolir diariamente nos telejornais, pelas redes sociais, rádio, TV e jornais, né? De maneira geral, tudo isso que vem acontecendo no Congresso, na política brasileira como um todo, né? Ontem houve um caso extremamente curioso no jogo São Paulo e Corinthians, né? O programa de esporte já acabou, o próximo vem lá na frente com o Armando, enfim, mas acho que é um caso bastante curioso pra gente debater rapidamente aqui. O atacante do Corinthians, o Jô, foi lançado em profundidade. O zagueiro Rodrigo Caia, do São Paulo, fazia a proteção pro goleiro sair. O goleiro saiu, defendeu, foi atropelado, tomou um pisão. Realmente, acho que machucou, né? Talvez tenha exagerado um pouco ali na coreografia que ele fez, mas acho que deu pra sentir a pancada que ele levou realmente. O árbitro vinha por trás, acompanhando o lance pra uma certa distância, achou que o Jô é que havia empurrado o Rodrigo Caia e feito pisão no goleiro, não teve dúvida, marcou a falta e puxou o cartão amarelo. De repente, né? Pra espanto geral de todos nós, né? O Rodrigo Caia se apresenta ao árbitro e diz, não, 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 você tá enganado, não houve nada disso, fui eu que desequilibrei na jogada, o Jô não fez nada, eu é que pisei no goleiro, então acho que o cartão amarelo é indevido. Ele cancela, o árbitro cancela o cartão amarelo, faz o sinal de positivo. Isso, segundo informações que a gente colheu já nesta segunda-feira, gerou uma confusão danada lá nos vestiares do São Paulo, especialmente pela derrota que o São Paulo sofreu do Corinthians, até porque o Jô teria o cartão amarelo, o cartão amarelo seria o terceiro e não jogaria o próximo jogo. Você vê que agora pouco interessa, né? O Corinthians não precisa do resultado pra nada, tá classificado, o São Paulo não vai virar isso nunca, né? Lá na arena do Corinthians. Mas o esporte que deveria dar o exemplo, raramente dá, ontem deu, mas internamente gerou uma confusão, porque não, o pessoal ficou bravo com o Rodrigo Caio lá, Matheus. É, você falou bem, né, Edgar? O esporte deveria dar o exemplo, quando dá, as pessoas acabam jogando contra. Mas isso é, nós sofremos de um problema ético-moral no país, né? Não só na política, mas também da população em si. É, essa, esses anos e anos de corrupção geraram, evidentemente, uma falta de cultura, uma falta de educação que reflete na ação do povo, né? Então, quando dizem que o povo é deseducado ou mal-educado, realmente é deseducado, é mal-educado por conta desses anos e anos e anos e anos de corrupção, por conta da falta de opção, por conta da falta de oportunidade de estudo, cultura, formação educacional, familiar, etc. Isso tudo, não é à toa que a vontade do povo, muitas vezes, reflete na política, né? Ou melhor, sempre reflete na política. Isso porque o povo vota mal. Vota mal por quê? Porque não tem informação. Vota mal porque não tem educação. Vota mal porque não tem elementos suficientes para escolher um candidato que possa bem-estar. em representá-lo e é isso que nós vemos aí. Informação e, acho que, formação também. Formação também, é evidente. Você acha que eu não estou exagerando, não? Não, sim. Meu caro Jacó, balto da sua larga experiência, né? Você deve ter visto esse... se não viu o lance, se não viu o jogo, você gosta de futebol também, acompanha, a gente sabe, né? Ouviu aí os comentários a respeito disso, a repercussão desse lance. Algo que deveria ser costumeiro no esporte, não é? Na Europa a gente vê muitos lances assim, não é? O cara sofre uma falta e não é a falta, ele vira para o juiz e fala assim, ó, não foi e tal, deixa para lá, vamos seguir o jogo, o juiz para, dá a bola para o time que apitou a falta e erradamente dá a bola para o outro time sair jogando novamente. Uma série de coisas assim, até gol, não é? Um gol feito com a mão, coisas assim. A gente já viu, não sei se foi na Holanda, na Bélgica, não lembro exatamente onde foi. E aí o outro time deu a saída, não é? E fez um gol contra, não é? Propositalmente. Então é isso, a gente já viu, por causa da história do Fair Play. De repente esse lance aí ficou marcado, porque no Brasil não se vê nada disso. Quanto mais malandro, não é? O jogador é melhor. Até num programa de televisão, ontem, na Fox, o Edmundo, que estava acompanhado do Paulo Nunes, ambos elogiaram o Rodrigo Caio, mas assumiram, pelo menos foram honestos, assumiram que, em hipótese alguma, na época de jogadores, fariam aquilo, não é? Porque no calor da disputa, no calor do jogo, enfim, não é? Só para comentar o que você está falando, Boturão, que na verdade nós estamos esperando é que os jogadores ajam como agiu o Zé Roberto no jogo do Palmeiras, que ele tomou um, chega para lá, o adversário encostou nele e ele já simulou que tinha tomado um soco na cara, começou a rolar no chão, né? É, eu acho que até houve uma cotovelada e tal, mas... É, mas aí ele superfaturou ali, ó. É, foi, superfaturou mesmo. Normalmente a gente espera esse tipo de reação do jogador, infelizmente, né? E me parece que a honestidade está em desuso, é isso, Jacó? Não sei como é que você vê essa coisa toda aí. Entre as muitas virtudes do Edgar, agora eu descobri mais uma, ele é um tremendo comentarista de futebol. Ah, sempre foi. A descrição do lance foi perfeita. Matheus me acompanha há muitos anos, sabe? É verdade. O que mais impressiona nesse caso específico é a atitude do treinador, né? O treinador que é um ídolo, é um mito, que deveria ser também pelo exemplo, como modelo, foi o primeiro a reprovar o Caio publicamente, de uma forma grosseira. Isso é lamentável, realmente, né? Mas nós estamos vivendo o mito brasileiro, né? Nós somos honestos no público e somos desonestos no privado, não é? Isso, infelizmente, é uma prática que, como vocês lembraram, talvez em outros países não seja usual, embora a maioria dos esportes, em todos os países, há sempre uma esperteza, uma malandragem, um vamos levar vantagem em tudo, não é? No Brasil, realmente, surpreendeu e surpreendeu positivamente. Eu acredito que houve um mérito nessa reação desarrasoada, a de provocar a discussão, né? Com a grande maioria ao lado do jogador. Eu ouvi alguns programas esportivos antes de vir pra cá e fizeram algumas enquetes, foi quase unânime a reprovação ao Rogério Senne e a atitude dele reprovando o Rodrigo Caio, né? Isso aconteceu recentemente na Europa, um lance muito mais agudo, em que o juiz chegou a apitar a penalidade e o jogador pediu pra que ele paralisasse o lance e falasse, não, fui eu que caí, tropecei, né? Isso realmente aqui é incomum. Agora, faz parte dessa visão antropomórfica ou antropológica do brasileiro, né? Que, eu acredito, esteja aos poucos cedendo. Os últimos acontecimentos têm revelado isso, porque, como acontece em muitas situações, né? Quando você vê a realidade, você se assusta. E nós sempre convivemos com esse tipo de corrupção, de malandragem, marotagem. Mas quando a gente ouve e vê o que ouviu e viu nessa última semana, a desfaçatez, o cinismo, a sem cerimônia e aí, digamos assim, a expansão enorme das atividades de corrupção de um grupo que empolgou o poder e que levou outro grupo aí político a empolgá-lo também, nós nos assustamos. E esse susto, essa sensação de repulsa, né? Que nós não temos quando as coisas estão encobertas, de fato, acho muito afirmativa. Eu acho que, com o tempo, nós vamos ser honestos no público e meio honestos no privado, porque alguma mentirinha cai entre nós, a gente sempre conta, né? E seria muito chato se nós admitíssemos só a verdade. As coisas muito previsíveis, né? A gente costuma dizer que o fundamento da norma, o Matheus pode dizer isso melhor do que eu, é exatamente o tornar os comportamentos humanos previsíveis, né? E isso não é uma perspectiva de emoção que nós temos hoje, quando as pessoas, por terem comportamentos imprevisíveis, acabam afretando a norma. Mas é preciso realmente devolver a decência moral e, como vocês falaram pouco, a ética, que nada mais é do que a ciência do comportamento humano adequado para a felicidade, para a harmonia, possa se implantar definitivamente. Aqueles depoimentos da família Odebrecht, vamos dizer assim, né? O pai Emílio, o filho Marcelo, enfim, realmente absolutamente chocantes, né? Chocantes, né? Falar em dinheiro, assim, em corrupção, como a gente abre o jornal e lê, como a gente toma um copo d'água, enfim, é que fazia parte da camisa deles, né? Vestiam uma camisa de corrupção, um paletó de corrupção, amarram a do lado da gravata de corrupção, calçam um sapato, vestem um sapato, enfim, da corrupção. É impressionante aquilo, né, Matheus? Sim, é, foi uma coisa institucionalizada, né? E, assim... É que ele disse que há 30 e poucos anos... E é triste a gente dizer isso, mas isso é só em âmbito federal, né? No entanto, o que nos parece é que tanto no âmbito estadual como municipal, e aí eu não estou tratando especificamente da nossa região, mas de todo o país, né? Essa prática, ela se tornou algo absolutamente corriqueiro, comum, né? É... O uso e costume. Eu ouso dizer até, não o caso da Odebrecht, porque o caso da Odebrecht, como você bem afirmou, Edgar, ele está institucionalizado há anos e trata-se de uma questão até introduzida familiarmente, né? Mas não especificamente da Odebrecht, mas eu ouso dizer hoje que aquele que participa de um certame público, ele é extorquido, ele é achacado, porque ele não tem outra opção. Ou ele paga propina para sobreviver, ou ele fecha a empresa e vai procurar outra coisa. Também não é justificativa para corrupção, veja bem. Mas se tornou uma questão, muitas vezes, não para o Odebrecht, repito, mas para outras empresas de patamar médio e pequeno, questão de sobrevivência. O que é um fim, né? Quem começou primeiro? Quem é o ovo e quem é a galinha? Pois é. Eu acho que esse tipo de exame não cabe no caso. O ovo ou a galinha, a corrupção é um dado do comportamento humano, tanto assim que é crime desde a época das ordenações filipinas. Eu acho que isso não é nenhuma... Acho até, viu, sinceramente, que quando o Emílio Odebrecht, o atual patriarca da família, fala essas coisas e fala com muita naturalidade, o que ele está realmente querendo é minimizar os efeitos da atitude dele. Agora, não creio, sinceramente, não vejo como negar essa verdade, de que na atual situação desta empresa, eles foram cooptados ou cooptaram o presidente da República, os ministros da Fazenda. Não é brincadeira, esse pessoal virou empregado, salariado. Isso é uma ofensa, uma violação do Estado democrático. Isso vai muito além de uma simples corrupção dessas que patriarcalmente existem e que continuarão existindo em qualquer lugar do mundo, inclusive na Suécia, na Noruega. Por que eles falam? Eles lá têm um índice de desenvolvimento humano notável e são os países, né, sobretudo os países nórdicos, aos quais tantas vezes a gente tem se referido aqui, quando falo na área de especialidade do meu querido amigo Matheus, né, na parte criminal, que apresenta índices baixíssimos de criminalidade, um alto teor de civilização. Quando eles vão fazer o ranking dos países menos corruptos, eles atribuem em primeiro lugar a Dinamarca, a Noruega, com 2%, 3%. Olha, 2%, 3% significa que existe. E tem o seguinte, no lugar em que a honestidade é parâmetro, a desonestidade custa muito mais caro, porque é mais difícil você conseguir corromper, não é? Então, aqui se barateou a tal ponto que não apenas se institucionalizou, não é? Houve uma invasão do Estado. Eu repito, eu fico impressionado com a forma pela qual eles aceitam e chegam até a dizer que disputaram, né? A quem pagar, quanto mais pouco, quando isso fica claro a todos, que nós já tivemos governantes que, na verdade, estavam a serviço de uma empresa privada, de uma empreiteira, e isso não só no Brasil, em outros estados, em outros países, né? Angola, República Dominicana, Peru, não é? Que eles simplesmente contrataram, não é? Tinha uma conta corrente registrada. Olha, Edgar, isso é muito grave. É inacreditável. Isso é muito grave. Isso, se aconteceu alguma vez, e eu duvido de ter acontecido, porque, certamente, se tivesse acontecido, nós teríamos alguma ciência disso. Não é possível que uma coisa dessas ficasse desapercebida durante 100 anos, não é? Nós, realmente, estamos vivendo o maior escândalo de corrupção do mundo. Nunca se viu coisa igual. Nunca se viu coisa igual. Alguma coisa parecida aconteceu lá na Coreia do Sul, não é? Quando uma, então, presidente da República, não é? Chegou a se entender lá como uma cidadã e tal. Mas é uma coisa raríssima. É raríssima. E ela caiu, está presa. Eu nunca vi isso. O Elias, além do prejuízo em si, para o nosso dinheiro, né? Eu dizia, são 70 bilhões, a estimativa, mais ou menos. Além desse prejuízo de dinheiro que deixou de ir para investimentos em saúde, educação, desenvolvimento. Além disso daí, existe um outro prejuízo muito maior, que é esse daí, não dá para a gente mensurar. Que é o seguinte, a partir do momento de que os contratos do governo foram feitos à base da sacanagem, né? Superfaturamento, condução viciada de licitações, premiou-se o quê? A ineficiência e a má qualidade. Quer dizer, o Brasil perdeu duas vezes. Além de desviar o dinheiro para bolsos alheios, né? Aquela obra que deveria ser feita com boa qualidade e custava um preço justo, custou muito caro e não se dá a finalidade que ela deveria ser feita. E, além de tudo, o assunto que nós vamos tocar na sequência, que também prejudicado, também sofreu, porque poderia ter sido feito investimentos importantes em presídios de qualidade, que, na verdade, requalificassem, recuperassem o cidadão para a sociedade, também não existiram. Vamos falar um pouco sobre isso, bastante sobre isso, na verdade, aqui no Ponto de Vista, na sequência. Voltamos já, já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. São Paulo sempre contribuiu de forma significativa para o crescimento do nosso país. E é o trabalho da nossa gente que faz desse Estado o motor da economia brasileira. Neste momento de crise, é preciso ter determinação e confiança para garantir o futuro que todos nós queremos para o nosso Estado. Nós, mulheres, que somos a maioria da população, podemos e devemos colaborar nesse processo. É assim que o PRP pensa. É assim que o PRP trabalha. Venha para o PRP. Felice. Você entregaria sua família para quem você não conhece? Pois é. Por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso diariamente ao utilizar um serviço de transporte regular. Você acha isso correto? Os representantes dos taxistas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais enérgica para coibir essa ilegalidade que vem se expandindo em nossa região. Gostaríamos de pedir o seu apoio, que você entenda que táxi é legal, seguro e o preço mais justo entre dois pontos. Por isso, eu quero que você repita comigo. Táxi é legal. Uma campanha da Acate, Cooper, Onda Azul, Disque Taxi, Baixada Taxi e Sindicato dos Taxistas. Muito bem, estamos na sequência aqui do nosso Ponto de Vista. Com prazer, nesta edição, recebendo aqui o Elia Jacó, mais uma vez conosco, no advogado, promotor aposentado e aqui o advogado especialista na área criminal, o nosso Matheus Cury, ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado. O Santana, como sempre lá na ponta, acompanhando a sua participação, as transmissões nossas aqui pelas redes sociais. A gente falava no prejuízo que o Brasil teve nos últimos 15, 20 anos, sei lá eu, né? E mais frequentemente agora, depois dessas revelações todas da família Odebrecht, a infraestrutura, a educação, a saúde, enfim. E os presídios brasileiros, simplesmente, o Matheus já esteve conosco aqui na TV Santa Cecília em outras oportunidades, o programa anterior que a gente tinha na casa, e fez críticas aí severas, né? Contundentes ao sistema penitenciário do Estado e do país, que são o que está completamente apodrecido há muitos e muitos anos, né? E agora surge essa situação nova, que um presidiário acabou entrando com uma ação na Justiça, exigindo uma indenização do Estado, por conta disso, né? De ter sido maltratado, numa cela que caberiam quatro, tinham quarenta ou sei lá quantos, enfim, as situações dessas que a gente cansa, né? De ouvir pela mídia. Eu vi uma entrevista sua, eu li uma entrevista sua, acho que foi no Jornal da Tribuna, em que você se coloca favorável a essa situação, você defende que realmente o preso tenha que entrar contra o Estado e seja indenizado. É por aí? Entendi direito. Sim, até defendo, até por uma questão terapêutica, porque o Estado precisa se mover, o Estado precisa tomar providências urgentes, para que a situação carcerária melhore. Quando se fala de sistema prisional, não só no Estado de São Paulo, eu ainda digo que o Estado de São Paulo é privilegiado, porque as condições são péssimas, mas ainda são muito melhores do que... Ou menos ruins que os outros. Do que o restante do país, exatamente. Mas, quando se fala de sistema penitenciário, se fala sempre em caos, em superpopulação, em reincidência, em maus tratos. Isso tudo é evidenciado no dia a dia. Não à toa que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, analisar a questão de presos que cumpriam pena no regime fechado, mas foram condenados em regime semiaberto, levavam muito em consideração, levaram muito em consideração na decisão em si que até fez o Supremo editar uma súmula vinculante, proibindo o Estado de manter o preso no regime fechado quando o condenado não se é aberto. Por ocasião dessa decisão, o Supremo falou muito nas condições carcerárias e, salvo engano, o ministro Barroso ainda dizia que aquele que recebesse maus tratos deveria ter a sua pena diminuída em razão dos maus tratos sofridos na prisão. Então, ele fazia um paralelo aos dias de trabalho. Se o preso trabalha três e tem a remissão de um dia, por que não também conferir a remissão em razão dos maus tratos sofridos? Então, eu acho que os presos devem procurar mesmo os seus direitos e, na medida em que são submetidos a um tratamento cruel, a um tratamento desumano, devem ser indenizados, sim, até para servir de terapêutica para o sistema prisional. E o doutor Elia Jacó pode falar até melhor do que eu. O doutor Elia Jacó, que... Foi teu professor? Exatamente, já falaram isso. Você foi aluno do Jacó? Fui aluno do doutor Elia Jacó. Fui bom aluno. Me parece. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Muito bom. Muito bom aluno. Superou o mestre. Eu quero um bom professor. Professor por excelência, autor de livros de doutrina em direito penal. Então, sabe melhor do que eu tudo isso que nós estamos comentando. Mas, sem dúvida, sem dúvida alguma, é dever do Estado, sim, indenizar, porque não cumpre com o seu papel, não dá a menor condição para o preso se ressocializar. Matheus, acho que todo mundo aqui conseguiu acompanhar o seu raciocínio, mas eu acho que não dá para concordar com esse tipo de conclusão, porque aí eu já te devolvo uma pergunta. É uma pergunta sincera mesmo. Então, como é que a gente faz, então, para um cidadão que foi vítima desse bandido, que foi encarcerado, vítima de um latrocínio, e um chefe de família que tinha, ao longo de uma expectativa de 30 anos de vida produtiva, para sustentar a essência própria, a sua família, a contribuir para a sociedade, como é que faz, então, para as milhares de vítimas de latrocínio e outros crimes, quando o Estado, que tem a tutela, que deveria garantir a segurança dele e a vida dele é interrompida, a família vai entrar também na justiça? Eu acho que sim. Todas as famílias? Eu acho que tem que ser indenizado também. E no caso também das familiares, as pessoas que morrem nas unidades de saúde, que não recebem o tratamento digno também, as crianças que não recebem o atendimento digno nas unidades escolares do Brasil, todo mundo vai entrar na justiça? E como é que... quem vai pagar a conta disso? Como é que a gente traz isso daí do mundo real, do mundo ideal, para o mundo ideal? Bom, se trouxer o dinheiro dessa lá roubadeira toda de volta... Dá para pagar todo mundo. Não sei se paga todo mundo, mas em alguns casos... Eu entendo o seu... Não, eu acho que é procedente o questionamento. É procedente o questionamento, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas pessoas que se sentem também lesionadas de alguma forma, seja por conta da conduta de um criminoso, ou seja por absoluta falta de proteção do Estado, também devem procurar indenização. É um direito de todos procurar o judiciário. É uma garantia do cidadão. Então, essas pessoas que se sentem de alguma forma lesadas, têm que procurar também. O que nós não podemos é compensar uma coisa pela outra. Nós não podemos negar indenização a um preso porque não se tem a indenização à família da vítima. A família da vítima deve ser indenizada da mesma forma que é indenizado o preso se se sentir lesionado e se provar essa lesão em juízo. Agora, existe uma coisa que eu queria entender. Antes de passar a palavra ao Elia Jacob, para ele poder fazer a sua avaliação, comentar, enfim, a gente seguir nesse tema que é bastante controverso, bastante polêmico. Tem muita gente em casa nesse momento falando que o pessoal está na miséria, uma crise econômica danada, indenizar a presa, não sei o quê. O questionamento é absolutamente sério, porque você condena um sujeito a 10 anos de prisão, o objetivo é que haja uma ressocialização, pelo menos mínima, para que ele tenha condições de retornar à sociedade mais na frente. Isso no mundo, me parece, que é assim, funciona assim. E o Brasil, as coisas são as avessas. A Constituição diz alguma coisa? Tem alguma coisa escrita na Constituição brasileira de que o preso tem que receber o tratamento assim, assim, assado e tal? E contradiz isso tudo que a gente está vendo aí? A Constituição proíbe pena cruel, de banimento, pena de morte. E a lei de execução... A Constituição também traz garantias ao preso e a lei de execução penal define também quais são os direitos e os deveres dos presos. Então, isso é baseado não só na Constituição Federal, mas também na lei de execução penal, que é uma legislação infraconstitucional. Ou seja, até aí, nessa situação, o próprio Estado infringe a lei. Olha, antes de tudo, quero observar que o especialista de matéria de execuções criminais é o Matheus Cura, né? É o Matheus Cura, né? Presidiu e compõe ainda o quadro do Conselho Penitenciário, que é o responsável, digamos assim, pelo acompanhamento dessas políticas. E ele disse exatamente o que todos nós, os especialistas em direito penal, entendemos que devia ser. Agora, eu não sei se você lembra, Edgar, acho que sim, porque várias vezes eu já disse isso aqui. Cada vez que nós discutimos assuntos aqui na mesa, de ordem criminal, sobretudo dessas relatativas da pena, eu fico preocupado, porque nós não conseguimos transmitir a população, ao povo, aquilo que efetivamente corresponde à evolução da pena no mundo moderno, porque nós reagimos de uma forma muito emocional e natural que seja assim. Então, argumentos como este, que o Tomás usou, e que tem toda a procedência, do ponto de vista, digamos assim, do clima de justiça que a gente pretende colocar. Primeiro lugar, o fato de você não indenizar determinada área e isso está errado, não pode nos levar a cometer o mesmo erro do outro lado. Quer dizer, se não se indeniza porque há um erro nessa ausência de indenização, isso não quer dizer que nós não vamos indenizar quando isso é correto de se fazer. Essa é a primeira observação. No que diz respeito especificamente ao problema que você está colocando e que a sociedade coloca, eu devo dizer o seguinte, na Constituição Federal e no âmbito do direito administrativo, existe uma norma que resolve esse problema. Essa norma diz que o Estado é responsável objetivamente, quer dizer, independentemente de culpa, pelos danos que os seus agentes causarem, cabendo a esse Estado cobrar do causador do dano, quando ele age com culpa ou negligência, em uma ação de regresso, aquele valor que foi dispendido pelo Estado. E esse tipo de norma, ele é muito pouco invocado, a não ser em situações assim, que envolvem um patrimônio mais caprichadinho. Mas não vejo, por exemplo, muitas ações de quem foi prejudicado pela omissão ou pela negligência, pior ainda, de agentes do Estado, da segurança pública, contra o Estado. E também não vejo, por causa disso mesmo, que o Estado pagando a indenização, que não discute, e só vai discutir valor, vai sobre ou vai contra aquele que causou aquela situação, que é seu agente. Isso na área da penitenciária, em primeiro lugar, é um aspecto que pode ser e deve ser observado. Quando as condições do estabelecimento prisional fugirem daquelas exigências que são impostas pela Constituição e pela Lei de Execuções Penais. Isso causa um dano ao preso, que é um cidadão. É bom que senão lembremos disso. Por pior que ele seja, ele só está condenado ou sendo processado porque é um cidadão, porque é uma pessoa. Porque se ele tivesse qualquer déficit de ordem pessoal, doença mental, ele não seria punido com cadeia. É preciso que se tenha isso em vista. Nós somos responsáveis. Nós, sociedade, somos responsáveis pelos nossos presos. E quem nos representa é a sociedade politicamente organizada. É o Estado. Se o Estado não propicia essas condições, o Estado deve ser responsabilizado. E se essa falta de condições deixou de ser propiciada por omissão ou negligência dos encarregados de implementar essa política, pois que o Estado, nós, que cobremos dessa pessoa com juros de correção monetária, é o valor do prejuízo que o Estado teve pagando a indenização. Isso se aplica em qualquer caso. Em qualquer caso. No caso específico do preso, é mais agudo ainda por duas razões. Primeiro, porque o cidadão está à disposição do Estado. O Estado é responsável por ele, porque ele não pediu para ficar lá. Em segundo lugar, o baixo, porque a Constituição realmente prevê determinado o mínimo de direitos do preso para assegurar a sua integração social. E há presos, e esse é o segundo motivo, que não estão sequer condenados. Nós tivemos um caso de uma jovem lá, que é paradigmático, emblemático, que desencadeou uma revolta danada, uma menina de 14 ou 15 anos, que foi colocada num regime totalmente ilegal, junto com um bando de marginais que a estupraram durante meses. A juíza pagou alguma coisa para a família dessa pessoa? Não sei. Me parece que não. O Estado deveria pagar. E vai para cima da juíza que permitiu que isso acontecesse. Quando você fizer isso, inclusive do buraco que você caiu na rua, você não tem a dúvida que o Estado começa a se reequilibrar. O problema é que nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Então, o buraco é mais embaixo, ou mais em cima. Na verdade, a norma existe, existe a solução prática para esse problema, mas a implementação destas normas tem sido relegada pelo Estado, relegadas pelo Estado. As pessoas são mal formadas, mal educadas, consequentemente, mal informadas e ainda, na consequência disso, não exercem a cidadania. Com certeza. o seu direito de ir. Você falou bem, o buraco de rua, a pessoa tropeça, cai, se machuca, enfim, tem que processar a municipalidade, a prefeitura, o Estado, em outros casos, como você disse, o ensino é péssima, péssima, péssima qualidade, não é? Pelo Brasil afora, os rankings que a gente acompanha aí, vira e mexe, está em pesquisa internacional, Brasil lá embaixo, enfim. Mas eu acho que o problema mais grave é esse, a sociedade não reage. Todos os direitos previstos na Constituição, né? Todos previstos na Constituição. Apenas uma observação, que eu acho que vai ser bem exposta. Nós falamos muito em reeducação do preso, em ressocialização. Não é este o fim da pena? A pena não reeduca e não tem responsabilidade na reeducação de ninguém. Ela não ressocializa, porque ela não vai socializar ou ressocializar, primeiro, quem eventualmente pode não ter sido socializado antes, né? Segundo, porque não se educa e não se ressocializa para a liberdade uma pessoa que está privada da liberdade, obedecendo a normas próprias de comportamento desse regime de prisão, não é? Quer dizer, não é para isso que existe a pena. O que a lei das execuções criminais diz, com muita propriedade, a função do Estado no sistema penitenciário é criar condições para que o preso se integre na sociedade. É a integração social do preso, isso é, que ele reveja com a sua capacidade de autodeterminação, porque ele é uma pessoa, a partir dos estímulos que devem ser fornecidos dentro do estabelecimento penitenciário, os seus valores e possa voltar à convivência social de uma forma inertizada, inocuizada, digamos assim, não perigosa. Agora, quando o Estado não dá essas condições, claro que há aqueles que nunca se integrarão. a esses talvez a gente devesse ter uma legislação executória mais dura, quiçá até chegando a um regime de prisão perpétua, mas de fato, não é? De fato, há presos que podem ser integrados à sociedade desde que existam as condições e desse aí de estímulo para aproveitar essas condições. Que condições seriam essas? Que estímulos serão esses? Vamos fazer o intervalo? Na volta, a gente discute um pouco a respeito desse assunto, né? Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes ou Apoia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dicas para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes, faça a barba ou lava as mãos. Você pode economizar de 9 a 70 litros de água. Reduza o tempo do seu banho e mantenha o chuveiro fechado enquanto passa o shampoo ou sabonete. Cada minuto no banho gasta cerca de 10 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Vem aí, o maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. 34 jogos da Unisanta. De 2 a 19 de maio. Record de inscritos nessa edição. 35 faculdades. 400 equipes. 14 modalidades esportivas. 34 jogos da Unisanta. Realização. Universidade Santa Cecília. Promoção. Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem. Sistema penitenciário em discussão, em pauta aqui no Ponto de Vista. E já uma pergunta chegando com o Marcos Santana. É isso, Santana? Isso. Paulo Henrique Farias pergunta se a maconha, somente a maconha, for liberada para usuários, quanto isso ajudará no esvaziamento das cadeias? Milhão Jacó, você... Então, vamos colocar os pinhos nos diz aqui, né? Maconha é liberada para o usuário. Bem, até aí, né? Nós temos inúmeras razões, inúmeros argumentos que podem favorecer essa liberação, digamos assim, essa permissão de uso ou de porte para uso. Há algumas dificuldades de ordem jurídica, como, por exemplo, a daqueles traficantes que depois passariam apenas quando portarem, porque atualmente já não portam, né? Quando portarem algum entorpecente, façam isso em pequena quantidade, tal, de forma a poder convencer que são usuários. Se for possível, se existir a tecnologia adequada e os cuidados sanitários adequados para que o usuário possa ser preservado de contato com a justiça criminal, embora não possa desprezar a possibilidade que ele tome contato com outra espécie de justiça, mas se ele está tratando como uma espécie de saúde pública, nada contra, não vai aliviar nem nada o sistema penitenciário, porque já há algum tempo o usuário bem definido não ocupa a vaga no sistema penitenciário, nem preocupa o sistema penitenciário, porque não pode ser preso. Agora, se se fala, como se está falando aí, que como a maior parte dos nossos condenados são por tráfico de entorpecentes, então, certamente, a liberação do tráfico, como se faz hoje em países como o Uruguai, como a Holanda, etc., que já estão levendo, isso aí também, porque estão muito preocupados, provocaria um alívio extraordinário. Mas eles iam processar o Estado. A penitenciária praticamente se esvaziaria. E para completar o esvaziamento, a gente poderia até fazer outra... Pode liberar o homicídio, o estupro, o roubo, mas libera geral. Nós temos uma teoria no direito penal, uma escola, Matheus, chamada abolicionismo, que pretende dizer que como a pena é de prisão, é ilegítima, que nós não precisamos mais aplicar a pena. Então, se há um latrocínio, por exemplo, numa favela ou numa cidade grande, o ideal é você colocar o latrocida para conversar com a família do latrocida para que eles possam fazer um acordo e não ser processado criminalmente, não é? Então, eles fazem um acordo de, sei lá, quem sabe o latrocida possa fazer uma serenata por mês para a família ou coisa do gênero. Quer dizer, tenha santa paciência, sabe? Não é liberando a prática do crime que nós vamos conseguir resolver o problema penitenciário. Sem dúvida nenhuma. Bom, falamos há pouco, o doutor Elias fechou o bloco passado sobre a questão das condições que devem ser oferecidas aos detentos, aos presos, enfim, para que eles possam ter uma condição mínima para serem, vamos dizer, recapacitados, requalificados, enfim. Isso, integrados, a palavra certa é integração. A sociedade, depois de 4, 5, 8, 10 anos, enfim, nem alguns, claro, evidente, jamais vão conseguir essa situação inerente da vida, né? Mas você que conviveu com isso, convive até hoje, né, Matheus? e tem aí opiniões fortes e contundentes, já passou isso aqui na TV várias vezes, né, como você vê essa coisa e que condições deveriam ser criadas, o que é que é possível fazer nesse momento, o que é que deve ser feito e não se faz? O professor Elias Jacó destacou muito bem, como sempre, essa questão da reintegração, né? O objetivo do Estado, quando aplica uma sanção penal, não só punir, tem que punir, mas também proporcionar a reintegração dele ao meio social. O Estado pune, pune, de alguma forma, acaba punindo, principalmente, a camada social mais pobre, acaba efetivamente sendo punida, porque acaba pegando os crimes que são praticados nas ruas, né? Exemplo disso é que o tráfico lidera, em seguida vem o roubo, então, são crimes praticados efetivamente nas ruas e aí vem aquela questão se o foco está correto, já que se prende por amostragem, já que se prende por acaso, já que se prende só em estado de flagrante delito. O doutor Elias Jacó foi promotor há muito tempo, hoje é advogado criminalista também, sabe muito bem disso, os processos que chegam no fórum são todos provenientes de flagrante delito, então as pessoas são presas por acaso. Isso faz com que sejam presas as pessoas que estão expostas, que estão nas ruas. Quem está exposto, quem está na rua? É o pobre, né? Não é que o rico não pratique crime, pratica crime da mesma forma, mas pratica crime em ambiente fechado, pratica crime no clube, na boate de luxo, dentro do carro, o pobre pratica crime na rua, porque o baile dele é na rua, pratica crime no ônibus, no metrô, né? Sob os olhos da polícia, enfim. Sob os olhos da polícia porque está em aberto, está exposto, né? Então, tem explicação por que a população carcerária é extremamente pobre? Porque os processos se dão por flagrante delito, não tem serviço de inteligência. Então, a camada mais rica da população pratica crime da mesma forma, mas esses crimes não são esclarecidos, nem punidos. E outro ingrediente que é o seguinte, o rico, ele tem condição de constituir um advogado, de fazer uma defesa e relaxar a sua prisão, sendo que o pobre não. Então, inclusive, é um dos temas que o Réu Vilas Boas toca aqui na pergunta dele. A demora nos julgamentos, quer dizer, pessoas presas sem julgamento e a mistura de bandidos e complexidade distinta não é uma das causas que não são causas por nada. Com certeza. Inquestionável. Com certeza. Fator criminógeno é inquestionável. Mas, voltando aí ao raciocínio, então, camada extremamente pobre da população que acaba sendo atingida, que acaba sendo preso. E aí, o doutor Elia Jacota destacou muito bem. Essas pessoas não foram, grande parte delas, não foram sequer socializadas. Como é que você vai falar em resocializar alguém que sequer foi socializado? seja por questão de família desestruturada, falta de educação, enfim, nunca se ambientou socialmente. Então, já é uma tarefa complicada. Por isso que se fala também em reintegração. Mas, então, já começa... Eu teria, no caso, que oferecer condições para que essa pessoa tenha a compreensão do que aquilo que ele fazia, aquilo que ele praticava é algo antissocial, que a sociedade, o Estado, enfim, não podem permitir que daquela maneira ele continue... E que ele precisa se reintegrar de alguma forma, praticando uma atividade ilícita. E quando você entra no sistema prisional, quando você entra na cadeia, você percebe que a maioria dos presos, tem alguns que não tem realmente como se reintegrarem, mas esses são poucos. A maioria tem vontade de se reintegrar, a maioria tem vontade de ter um emprego, a maioria tem vontade de participar ativamente do âmbito social. Só que eles não têm oportunidade, não tiveram fora e não têm oportunidade dentro. Então, no momento em que o Estado precisa dar essa oportunidade, o Estado continua não dando essa oportunidade. Então, na medida em que a lei de execução penal ela é descumprida de ponta a ponta. Ela é descumprida do artigo 1º até o artigo 200. Não se cumpre a lei de execução penal. O Urial Vilas Boas, que falou sobre a separação dos presos, etc, etc. A lei de execução penal prevê que quando o preso ingressa no sistema prisional, ele tem que ser submetido a uma avaliação. Uma avaliação para que essa avaliação diga como é que a pena deve ser cumprida. Ou seja, o primário deve ficar separado do reincidente, o que cometeu o crime violento deve ficar separado do que não cometeu o crime violento, o que tem uma idade mais jovem deve ficar separado do que ter uma idade maior por conta da experiência na prática criminosa, etc. Então, tudo isso, esse perfil do preso, ele deve ser feito no ingresso. Só que como é que é o ingresso do sistema prisional? Tem isso? Não, não existe. Tem a individualização da pena? Não tem. Já começa... Alguma vez nós tivemos isso no Brasil? Alguma vez funcionou direito. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um estabelecimento, claro, Carandiru, casa de detenção, de fronte à casa de detenção, um prédio que era exatamente um centro de observação criminológica, que o preso, teoricamente, deveria começar a sua pena, cumprir a sua pena nesse observatório, não é? Ficaria no mínimo três meses, 90 dias lá, sob observação, para fazer um dossiê de personalidade, para levantar realmente toda a sua potencialidade, e só depois é que ele ingressaria na casa de detenção. O que aconteceu? A superlotação chegou a tal ponto que esse centro se transformou num anexo da casa de detenção. Então, se for hoje em dia, é o parque lá. Hoje, na prática? Só penitenciária tem. Algumas penitenciárias têm um serviço de acompanhamento mais apurado do que em outras. Mas isso não é regra. É exceção. Na prática, só tem esse processo de inclusão nos chamados CRs, que são centros de ressocialização, que são para presos com pena inferior a 10 anos, crimes não violentos, crimes que não sejam de onde. Que não deveriam estar cumprindo pena privativa de liberdade. Pessoas, aliás, que nem deveriam estar cumprindo pena privativa de liberdade. Exatamente. Então, atinge uma camada muito pequena. Cada centro de ressocialização desse tem 100 presos, 120, 150, enquanto que um CDP da vida tem 2.200 presos. Então, como é que é feito o processo de inclusão no CDP? Ele entra no regime de observação de castigo. Uma semana sem visita. Mas como assim? Estou de castigo? Mas eu não fiz nada aqui dentro. Não, o centro chegou, já chega de castigo. Não traçam o perfil, não dizem como é que a pena deve ser cumprida. E aí, passou o castigo, incluem ele numa cela de 12 metros quadrados com 40 presos. É absolutamente impossível. Com latrocida, com estuprador, estuprador não, porque fica assim, com latrocida, com assaltante de banco, com homicida. Aí você pega um jovem de 18 anos. Quem faz o processo de inclusão é o crime organizado. É o crime organizado, perfeito. Mais do que o preso, ele faz o processo de inclusão da família inteira do preso. Porque a família vira revê. Tem que trabalhar para manter a sobrevivência do preso dentro da cadeia e começa a trabalhar para o crime organizado. O sistema prisional virou um centro de formação de criminosos. Entre o jovem primário com 18 anos que praticou o seu primeiro delito, ele sai de lá pós-graduado. Eu quero chamar atenção em uma coisa, quem está falando não é uma pessoa que tem conhecimento teórico. Não, ele foi na prática. Ele está há muitos anos no conselho penitenciário, ele vê essas coisas. Foi vice-presidente, presidente, enfim. Exatamente. O Matheus já participou conosco aqui várias vezes no outro programa que nós temos aqui na casa. Então, eu digo o seguinte, nós sabemos o que acontece, sabemos do problema, soluções são apontadas, enfim, o Matheus já foi especialista. com esse pessoal da Lava Jato preso aí as condições conhecidas. Eu ia colocar isso. Só o Estado não sabe se os pobres conseguirão fazer cooperação premiada, colaboração premiada. Acho difícil, né? Mas só o Estado não sabe disso. Porque se o cara fizer uma colaboração premiada de tráfego, ele está ali, cuidado. Está morto. Só o Estado é que não sabe dessa situação? Como não sabe que a educação é decadente? Daí a necessidade de quando isso chega ao extremo da tortura, da crueldade, que o Estado indenize o preso. Exatamente aí que está. Essa é a lógica. colaboração premiada é bonito nos crimes econômicos. Porque não tem retaliação. Mas é impossível fazer delação premiada no tráfico. Impossível. É impossível porque ele mata alguém da família. Amor, amor, amor. O ladrão de banco, de assaltão de banco. De assaltão de banco. Impossível fazer. Esse pessoal que está pegando 15, 20, 30 pessoas para cercar uma cidade inteira e metralhar e jogar, vai dizer que é colaboração premiada? Não, não sabe. É, e não é o cara que está fazendo a colaboração premiada que vai pagar. A família do cara que está em jogo, né? A polícia, os agentes sociais de repressão teriam que ter uma organização diferente. Teriam que ter uma preocupação de investigação, efetivamente. E uma proteção, né? Atualmente, a polícia reage automaticamente. Ele falou muito bem isso. Não temos um serviço de inteligência? Nem chegaria a isso, hein? Nem chegaria a isso. Bastaria que eles fizessem aquilo que eles aprenderam a fazer quando terminaram o seu curso nas academias, né? Investirem. Investirem. Não se investiga mais. Não se investiga mais. Esse é o grande drama. Diga, Santana. Não, é exatamente isso. Investir apenas na repressão, na investigação, no trabalho de inteligência, qualificação dos profissionais, investimento em equipamentos, né? Que hoje, por exemplo, na Lava Jato, a Polícia Federal prendeu centenas de pessoas sem dar um único tiro. É, mas a Polícia Federal começa com uma revisão feita há mais ou menos 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, dos níveis salariais. Daí foi possível fazer uma qualificação. As nossas polícias, inclusive, principalmente a Polícia do Estado de São Paulo, é mal e porcamente remunerada. Está sendo desaparelhada. Desaparelhada. Eu sou advogado do sindicato, dos policiais civis, eu tenho realmente testemunho de prédios que estão caindo aos pedaços e quando você tenta fazer alguma coisa inobre do sindicato, o judiciário passa a mão em cima, diz, não, não é bem assim, vamos esperar mais um pouco, até que uma cadeia dessa cai na cabeça de alguém. Quer dizer, realmente é uma situação muito complexa. A Avenida São Francisco em Santos é um exemplo mais do que típico do que o Elia Jacó está falando. Em cima da hora, para encerrar aqui mais um Ponto de Vista, Elia Jacó, foi um prazer receber como sempre. Prazer, tudo bem, Edgar? Muito obrigado. Mais uma vez, desculpa ele lá atrás. Obrigado ao Matheus, obrigado Matheus pela participação, pelas informações sempre importantes. Eu que agradeço, obrigado. E o Marcos Santana está diariamente conosco acompanhando a sua participação e, claro, nosso espaço pelas redes sociais. Ponto de Vista de segunda às sexta é ao vivo, meia da tarde e a reprise às oito da noite. Obrigado. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.